Oi gente, atenção pai, atenção mãe, vem cá. É importante essa reportagem que eu vou trazer para os pais. E aí, se você quiser inclusive compartilhar depois essa reportagem com seus amigos, todas as nossas reportagens que são exibidas aqui no nosso Balanço Geral ficam na nossa página lá no YouTube, que é no BG Curitiba. Então é uma reportagem importante, interessante, é de orientação. E se você depois, algum amigo seu que não assistiu, você queira compartilhar, vai lá no YouTube, é que é o BG Curitiba no YouTube, onde ficam todas as nossas reportagens lá. Em uma sala de aula com 20 estudantes, um deles ao menos tem altas habilidades. A Organização Mundial da Saúde estima que 5% da população mundial tem algum tipo de superdotação. E nós preparamos uma reportagem especial para orientar você, pai e mãe, a como identificar os sinais e desenvolver as habilidades do seu filho. Vamos ver. Igor viveu a adolescência antes do tempo. Aos 7 anos, o garoto tinha idade cognitiva de 12. Com um aninho e pouco, ele já tinha interesses, ele foi para a escolinha, ele já tinha interesses de livros, de leituras. Ele já começou a falar também com um ano e meio, e aí ele era... as palavras dele eram muito perfeitas. Igor sempre foi uma criança muito questionadora, com facilidade para aprender o que lhe interessava, mas com dificuldade de interagir com outras pessoas. É um conflito emocional e ao mesmo tempo desse cognitivo. Ele tem tanta informação, ele tem tantos interesses diversificados, né? E ao mesmo tempo você vê aquela criança que ela precisa do colo, aquela criança que você precisa ensinar a tomar banho, sabe? Eu acho meio esquisito, né? Por causa que teve uma vez que eu estava no centro com os meus amigos. E daí eles falaram, né? Meu amigo lá, ele bobão do jeito que ele é, ele gritou. Ah, meu amigo é super dotado! E todo mundo ficou olhando aqui para mim e eu fiquei tipo, cara, para quê, mano? Deixa eu ficar com isso aqui para mim, porque eu não gosto muito de expor esse negócio. Maristela foi diagnosticada com altas habilidades aos 5 anos. A menina é comunicativa, criativa e artista. Eu gosto de fazer pinturas, dobraduras, brincar, fazer triatlon, doátron, fazer várias coisas. A partir da descoberta das altas habilidades da Maristela com 5 anos, olha só, são trabalhos artísticos dela. É que a Paula, a mãe, desconfiou, investigou e acabou descobrindo que o traço de altas habilidades está presente em toda a família dela. Desde a avó, que fez essa obra aqui, ó, autodidata. O pai dela também, escultor. Olha só que obras lindas, autodidata também. Esse lindo quadro de paisagem pintado pela mãe dela também é autodidata. E a própria Paula, a mãe da Maristela, também tem traços de superdotação. Ela é muito boa em matemática, em línguas e tem o espírito de liderança muito vivo. As minhas filhas têm muita facilidade para aprender idiomas, né, e eu também. A gente aprendeu espanhol em um mês, falar, escrever. Vai direto, né, veio do meu pai, daí eu e as minhas filhas agora, né. Em uma sala de aula com 20 estudantes, ao menos um tem altas habilidades. A Organização Mundial da Saúde estima que 5% da população mundial tenha algum tipo de superdotação. Há quem acredite em um percentual ainda maior. Como a gente não pode vincular a superdotação, né, as altas habilidades de superdotação, que é o termo utilizado no Brasil, somente ao desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento escolar. Então a gente vê que se nós colocarmos os superdotados criativo-produtivos, que é uma outra denominação de outra classe de superdotados, digamos assim, a gente pode chegar até 15% da população. E como identificar um superdotado? Normalmente são crianças mais precoces, então são crianças que alcançam os marcos do desenvolvimento antecipadamente. Os interesses que essa criança apresenta, são interesses que vão além do que é comum para crianças da idade dela. Seja interesses até de programa de televisão, de brincadeiras, os questionamentos. A partir do diagnóstico é preciso desenvolver as habilidades. Em Curitiba, crianças em idade escolar têm à disposição, no contraturno, aulas especializadas. O atendimento acontece nos 10 CMAEs, que acontecem em todas as regionais de Curitiba. Nós temos 10 regionais descentralizadas. Esse atendimento é um atendimento contínuo, se trabalha também com projetos com esses estudantes, para identificar então essas habilidades e desenvolvê-las. Aqui no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, a Thais consegue aprofundar os seus interesses na ciência. A camiseta que ela usa é obra de um experimento. Eu adoro estudar o homem para a escola e eu quero ser cientista quando crescer. Natan tem a mesma idade da Thais, 8 anos. Ele aprendeu a jogar xadrez com o pai aos 6 aninhos e hoje é o melhor do Paraná. Eu participei de brasileiros, um brasileiro escolar e outro brasileiro, brasileiro, brasileiro. E eu também participei do Paranaense. No brasileiro escolar sub-8, eu consegui ficar em terceiro lugar. Um espaço de formação, de pesquisa, de investigação e principalmente de potencializar o que essas crianças tão pequenas têm como habilidade e que provavelmente seja esse caminho que elas seguirão enquanto adultas.